E aí pessoal, beleza? Tô começando mais um vídeo aqui no Farmers Unleater 2015, certo? Dessa vez estamos aqui na DLC Gold Edition. Por que eu tô falando assim? Eu não sei. Mas é isso aí galera, bora aqui continuar nosso vídeo, né? Bora fazer o que de bom aqui? Bora plantar, mano. Bora plantar porque nós é fazendeiro. Cadê? Calma aí, vou plantar canola mesmo, vai. Apertamos o V aqui para baixar. Agora apertamos o B para ligar. Como é que bota o negocinho aqui? Ah! Não, outro lado. Aê garoto! Deixa eu ver. É mó da hora, mano, plantar com esse negocinho aqui do lado. Cadê? Calma aí. Aê. E é isso aí galera, bora plantar um pouquinho aqui. Tem um cara ali já... Ô bosta, eu tô plantando tudo errado, mano. Mano, planta aí pra mim, vai. Cadê? O cara aqui tá colhendo já. Caramba, demora pra encher essa colheitadeira aqui, viu? Ela colhe também na velocidade do vento, né? Do vento não, da lesma. Ó, mas é da hora essa colheitadeira aqui, vamos ver por dentro. Tá meio sujinha aqui já, ó. Mas olha lá, tem um volantezinho pá, dois pedais automáticos. Um tetinho legal aqui, pá e bola. Olha, tá quase enchendo, hein? Tá quase enchendo não, quase chegando na metade. Chegou na metade já. Da hora, mano. Banquinho aqui, pá. Mano, é legal essa colheitadeira aqui por dentro, hein? Gostei. Ó, aquele painel ali, aquele computador, quero ver. Já tô vendo que tá mostrando a hora. 8h59 lá no painelzinho. Ah, tá mostrando a velocidade também, ó. Os números de cima é a velocidade e os de baixo é a hora. Da hora, da hora. Deixa eu parar de passar esse tempo 5 vezes, porque senão vai crescer tudo torto lá na roça, né? Deixa eu levar isso aqui já pra gente colher ali. Pra gente colher não, pra gente pegar... Pra gente descarregar, né? Mano, é N, eu tô apertando o... Aí, pra gente descarregar o maluquinho aqui já. E é isso aí, galera, beleza? Já quero pedir que você deixe seu like aí, se você tá gostando do vídeo, beleza? Se inscreva no caso ainda não for inscrito. Me acompanhe nas redes sociais aí que estão aí embaixo. E é isso aí, mano. Bora continuar o vídeo aqui. Tô amassando a roça toda aqui, hein? Maluco do céu. Mas bora lá. Bora lá. Primeira colheitinha aqui, ó. Ó, da hora. Mano, eu não sei por que, pá. Eu tô com a impressão de que mudou as texturas aqui, mas eu acho que não mudou não, né? Tá bonitinho o negocinho aqui, mano. Sério, ó. Tá mó da hora. Vai enchendo aí, meu irmão. Vai enchendo aí que é nóis. Beleza, já... Descarregou tudo. Então é isso aí. E, galera, eu vou fazer o seguinte, mano. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Mas já sei o que eu vou fazer. Vou correr ali no lago porque eu comprei aquela casa de abelha no último episódio. Pra vocês não viram a situação que ficou, né? Ó, que da hora. Isso aqui é tipo o quê? Ó, legal isso aqui, hein? Isso aqui é tipo um gênio? Não sei. Só sei que tem uma entrada e é cercado por cerca. Da hora, da hora. Vamos ver como é que tá a nossa casa de abelha ali. Ver se essa abelha tá viva, né, mano? Porque, nossa senhora. Isso aqui é o quê? O Rio Tietê? Meu Deus do céu. Eu não vou entrar nisso aqui mais nem... Nem que a vaca anda de cabeça pra baixo. Isso é louco, cachorreira. Olha a imundice desse lago. Nossa senhora, mano. Isso aqui é o Rio Tietê. Rio Tietê, isso aqui. Olha o cheiro disso aqui, ó. Nossa senhora. Você tá louco da cabeça. Olha essa casa de abelha aí, ó. Bom, as abelhas parecem que estão vivas. Tô escutando barulho. Nossa, meu credo. Que nojo essa água aqui. As abelhas parecem que tá vivas. Eu tô escutando barulho delas ainda. Mano, como é que eu... Ai, cara. Essa casa de abelha vai ficar aqui mesmo. Tô nem vendo. Isso aqui virou um deck. Isso aqui virou um lugarzinho pra nós pescar. Nós senta aqui, ó. Joga a vara lá, já era. Isso aí é louco. Só tem que tirar esses barulhos dessas abelhas chatas aqui, né? Caramba, mano. Doidão. Jogou a casa de abelha dentro do lago. O que importa é que tá dando dinheiro. Vou sair dessa água suja aqui antes que eu pegue uma doença aqui, mano. Porque olha... Nossa senhora. Isso aqui é água parada, né? Por isso que tá desse jeito. Ué, mas por que tá cheio dessa ondinha aí, essa água parada? Tá meio errado esse negócio aí, hein, galera? Tá meio... Meio que... Erradinho esse negócio aí, viu? Não tá totalmente certo, não. Mas é nóis. Bora continuar aqui. Vamos ver o que a gente vai fazer agora. Deixa eu pensar aqui. Hum... Deixa eu pensar aqui. Deixa eu ver. Ah, a gente já pode trazer o cara pra arar aqui, né? Ou a gente mesmo vai arar... Eita, bosta. Aí. Faz a curva aí, filhoso. Me assusta não. Deixa eu ver. Deixa isso aqui mesmo. Ó, o cara já tá plantando aqui a todo vapor, hein? Aí sim, hein? Continua aí, meu irmão. Cadê? Mano. Ah, eu só tenho dois trator agora que eu lembrei. Poxa vida. Vai fazer falta um tratorzinho aqui, hein, galera? Eu já ia logo gradiando, mas tudo bem. Tudo bem. Vamos deixar isso aqui mesmo, ó. Vai, filho. Vamos deixar isso aqui mesmo. Embora já gradiando essa terra aqui, mano. Porque aqui tem que ser produtividade 100%. Não pode vacilar, porque... Porque o que dá dinheiro no nosso bolso é roça plantada, né? Roça plantada é cultura no silo. Isso que dá dinheiro pra nós, moleque. Então já bora lá, né? Olha que da hora, mano. Eu acho muito louco esses... Ei, besteira. Eu acho muito louco esses desenhos que eles fizeram, mano. Olha lá. Tá. O negócio tá caindo nos pedaços, mas o desenho tá lá inteiro, ó. Eu vou até subir ali. Calma aí. Vou até dar uma subidinha aqui pra ver como é que tá. Como é que tá a visão, né? Nossa. Mano, eu jurava que o corrimão era do lado de cá. Tá bom, né? Beleza. Vamos subir aqui. Opa. Vai, mano. Vai. Isso. Ih, tá fechado a porta aqui. A chave não tá comigo, não. Esqueceram de trazer a chave pra mim, ó. Quando eu comprei a fazenda. Mas é isso aí, mano. Isso aqui deve ser nosso silo, né? Só pode ser. Não pode ser outra coisa. A gente joga a cultura aqui, ó. E vai pra... É. Isso aí. Isso aqui a gente já viu no último vídeo. Eita. A boca de lobo aqui. E aí, caminhãozinho, ó. Tem um negocinho aqui. Você passar por cima aqui é capaz de capotar o caminhão. Deixa eu ver se tem ninguém aqui, né? Cuidado, hein. Cuidado, hein. Mano, uma coisa que eu gostei muito dessas igrejas aí, mano, foi os caminhões, ó. Tá diferente. Não tá tudo igual que nem no outro. Opa. Passou fora. Não só os caminhões, como também os carros, né, ó. Ah lá. Se liga. Deixa eu parar esse carro aqui, ó. Para. Bom mesmo. Temos aqui um Skyline que foi usado no último filme do GTA. Do GTA. Do Veloz Furioso, né? Aquele azul lá no Rio de Janeiro. Não, nem sei se foi no Rio de Janeiro. Mas foi usado no filme Veloz Furioso aí. Temos aqui um Chevette. Opa. Calma aí, minha criança. Tô só observando o seu carro aqui. Temos aqui o quê? Para. Isso mesmo. Não sei identificar carros aqui, ó. Provavelmente deve ser um Jeepinho, né? Um Fiat 147 aí, ó. Nada a ver, mano. Cê é louco. Tá vindo ali outro aqui. Por enquanto a gente vai vendo esse aqui. Esse aqui é... É. Isso aí. Temos aqui o quê? Outro Skylinezinho. Uhul. Passei por cima. E outro Skylinezinho. Isso aqui tá tudo igual a esse carro aqui. Ah, mano. Podia me dar uma caroninha, né? Vou pegar. Vou pegar. Calma aí que eu vou pegar. Vou pegar. Aposta quanto eu vou pegar ainda. Ah, não quero mais. Vamos ver as missões aqui. Trigo para depósitos de cereais. Mano, deixa eu ver se eu tenho... Se eu tenho... Como é que fala? Se eu tenho alguma cultura aqui. É aqui mesmo. Não, não é aqui não. É o I. Cadê? Tem, ó. Deixa eu ver quanto você quer para entregar. 8.500 no depósito de cereais. De trigo, né? Calma. Cadê? Cadê, mano? Na onde? Trigo. É. Vamos ver se tem o trigo. Tem 8... Oxe, é essa missão aqui mesmo que eu vou pegar, rapaz. Aceitei. Missão... Sim, eu vou fazer isso aí mesmo. Para. Cadê? Cadê? Ah, estou esquecendo que eu tenho só dois trator, mano. Ô, mano. Que ruim ter dois trator, hein? Maluco. Negócio chato, velho. Pô, a gente podia ter mais um tratorzinho aí, mano. Isso aí é louco, cabaço. Ai, ai. Bora lá. Mano, eu gostei muito desses... Desses galpãozinhos aqui para guardar o atalho de beterraba, mano. O negócio ficou da hora. Deixa eu já ver também se aqui é... Se o que eu tenho aqui nessa carretinha aqui é trigo. Que aí já vai dar uma ajudinha boa, né? Calma, calma. Pip, pip. Calma. Pip, pip, pip. Já era. É trigo. Beleza. Vamos descarregar o carinha aqui, ó. E quem sabe já vai dar até o tanto certinho que a gente precisa, né? E aí, irmão. Bota o cano para fora. Eita, calma aí. Esse negócio de bota o cano para fora não pegou bem, não, hein? Cuidado com essas palavras aí, mano. Isso aí é louco. Esse negócio de botar o cano para fora aí. Isso tá maluco, cara. Vamos lá. Vamos juntar aqui. Vamos ver quantos que vai dar. Depois a gente vai no silo ali, ó. Pegar um restinho e já era. Mano. Aí, já foi o tanto que a gente precisava já. Já era. Vamos passar ali no silo para a gente tentar encher essa carretinha aqui. E era dois eixos, né, mano? Da hora. Vamos fechar aqui para garantir que não vai cair nada, né? Porque a gente não quer cair nada. Eita, pô. Calma aí. Maluco. Você amantei o fone aqui sem querer. Quase fiquei surdo. E é isso aí, galera. Bora lá. Bora lá. Porque a gente ainda tem muita coisa para fazer aqui. Vamos passar ali embaixo para ver se é ali mesmo que pega. Se não for aqui, mano, eu não sei onde que é. Sério. Calma, criança. Calma, criança. Opa. É aqui mesmo, ó. Olha lá. Ah, moleque. Sabia que era aqui. Só podia ser aqui, só. Beleza. Bora lá. Calma aí, calma aí, calma aí. Dá a resinha aqui. Deixa eu tirar um print. Sabe o que é um print? Um print é isso aqui, galera. Ó. Você aperta o CTRL. E aperta a tecla Print Screen. Assim, ó. Ó. Calma aí. Deixa a graminha aqui para ficar da hora. Assim, ó. Tchiqui. Eita, pô. Parei e foi de gravar, hein. Ah, não. Porra não. Bora lá. Bora lá. Para de graça aqui que o maluque é. A gente está cheio de gracinha já. Então, acho que a gente vai. Deixa eu ver. A gente já vai meio que conhecer no mapa também, né. Opa. Acho que eu estou dando ré aqui, mano. Você é louco? Para cá. É, para cá mesmo. Então, a gente vai ter que atravessar esse rio. Mano, vamos atravessar esse rio logo. Vamos, vamos atravessar esse rio logo. Eu estou ligado que tem uma ponte aqui, ó. Eu não sei onde que tem outra ponte. Opa. Por que apareceu ali para me descarregar? Volta ali. O que é isso, mano? Que negócio é desse aí, galera? Olha lá. Eu vou descarregar trigo aqui. Você é louco da cabeça, é? Como assim, mano? Você é louco? Aí vai que eu vendo meu trigo aqui como se fosse palha. Você está maluco? Não, deixa isso para lá. Fecha isso aqui para não... Né? Para não cair nada. Vamos passar aqui pela balança. Temos quantos quilos? Temos exatamente... Opa. Calma aí que saiu fora da balança aqui. Ô, bosta, o retrovisor está na frente, mano. Temos exatamente 14.700 quilos. E é isso aí. Então, já sabem, né? 15.000 litros é a mesma coisa de... Mano, isso aqui era para 100 quilos, né, mano? Ah lá, 15.000 era para 100 quilos, galera. Eu acho feio isso aí do farming. Uma coisa que eu não gosto desse farming aqui é isso, mano. Está vendendo de tipo 15.000? A gente pensa que é 15.000 quilos, mas não. É 15.000 litros. Negócio feio, né, galera? Nossa, mano. Isso aí eu fico bolado com esse negócio aí. Isso aí é uma coisa que para mim tinha que mudar urgentemente no farming. Esse tratorzinho aqui por dentro está meio... Meio chifrudinho, né? Meio velho. Mas é nóis. Olha os canos aí, tudo jogado. Mano, isso aqui é um córrego mesmo. Pensei que era um lagozinho com água parada, mas não. Isso aqui é um... Isso aqui é um córrego. Só deve ter só... Reste de esgoto aí nessa coisa aí. Céreo, louco, na cabeça. Olha, parece que tem um indireletro ali na frente. Isso mesmo que eu estou vendo? Não, não vai chegar lá. Daqui a meia hora não chega lá, porque nessa velocidade aqui, né? Só por Deus. Ah, moleque, tamo chegando. Alguém me voa aqui. Eu também não vi ninguém. Eu estou com essa música na cabeça. E agora eu não consigo mais parar de cantar. Mano, o que é isso aqui? Isso aqui é uma barragem, né? Não, eu não sei o que é isso aqui não. Estou perdido nesse mapa aqui. Olha que legal. Temos uma cidadezinha para cá. Bom, no próximo vídeo a gente vai fazer o vídeo aí para apresentar a nossa cidade e a gente passa por aí. Deixa eu ver se é para cá mesmo. É aqui mesmo. Opa, cuidado. Aí. Olha que da hora. É tipo uma barragemzinha, né, mano? Eita, deixa eu ver, mano. Oh, caramba. E está aberto, hein? Ah, eu desisto. Da hora isso aqui, da hora. Gostei. E a coisa que eu posso falar é que eu gostei. Porque está tudo bugado aí, ninguém deixa eu ver o negócio. Você é louco, cachoeira? Da hora, hein, mano? E é isso aí. Vamos lá em direção ao nosso lugar de venda. Estrada vazia, ó. Meu Deus do céu. Que deserto essa cidade, mano. Essa DLC aqui. Que cidade que é essa daqui? Deixa eu ver. É no leste europeu, né? Leste europeu, mas não tem uma cidade perto não. É perto de Soznovka. Soznovka. É isso aí. Parece ser o nome russo, né? Mas só que está falando que é... Na Europa, então está bom, né? Se é no leste da Europa, não tem nada a ver com a Rússia. Mas é isso aí. Bora lá, mano. Estamos chegando? Estamos chegando. Aleluia. Estamos chegando. Deve ser ali naquele negocinho ali, né? Cadê essa caminhonestinha aí, filhos? Da hora, hein? Esse Ford seu aí, ó. Da hora, mano. Temos aqui o quê? Temos aqui um pedaço do rio que secou, ó. Olha lá. Aqui está secando. Eita, que nem São Paulo. Está acabando a água, hein, parceiro. É, galera. Vamos economizar aí, mano. E ali, ó. Estamos chegando. Estamos chegando. Estamos chegando. Vamos cortar um caminhozinho aqui porque nós pode. Nós pode que nós está te chatou. Nada a ver, mas tudo bem. Estamos chegando. Estamos chegando. Estamos chegando para fazer nossa primeira venda e nossa primeira missão. Ih, moleque. Chegamos. Opa. Alguém me viu aqui? Ah! Eu também não vi ninguém. Mano, eu tenho que tirar essa música da minha cabeça. Ó, ó, ó. Cadê o dinheiro subindo? Cadê o dinheiro subindo? Ih, cheio marinho, moleque. Bora vendendo tudo. Nossa, será que a coletadeira já encheu lá, mano? Acho que não, né? Porque se encheu, mano, vai estar parado lá. Velho, eu estou com uma preguiça de voltar com esse trator aqui para a fazenda. Galera, vocês não estão nem ligados na preguiça que eu estou, mano. Vou fazer o seguinte. Vou deixar esse tratorzinho estacionado aqui, ó. Depois eu levo ele para a fazenda. Porque até eu chegar com ele na fazenda, já vai ser nove horas da noite já. Quantos quilos? Oito mil quilos. Ah, já encheu aqui. Bom saber, bom saber. Cadê o cara terminou de plantar aqui? E eu acho que eu vou finalizar esse vídeo por aqui, hein, galera? Deixar o cara plantando aí. No próximo vídeo a gente... A gente faz um vídeo apresentando o mapa para vocês, né? Eu vou tentar, vou fazer um esforço aqui para tentar... Para tentar postar dois vídeos hoje. Se esse vídeo saiu 11h30, provavelmente às três horas vai estar saindo outro, beleza? Que vai ser o vídeo de eu apresentando o mapa. Mas se esse vídeo aqui saiu... Não, se ele não saiu 11h30 e saiu outro horário... Aí as chances de ter outro vídeo não são muito grandes, viu, galera? Mas é isso aí, beleza, galera? Eu quero pedir que vocês deixem o seu like se você gostou do vídeo. Se inscreva no canal se dentro não for inscrito. E é isso aí, mano. Se puder compartilhar esse vídeo aí com algum amigo seu aí, pá. Ia ajudar bastante, hein, mano? Ia ficar muito feliz, beleza? Ah, galera, lembrando, vou fazer o seguinte. Eu vou... Quem me acompanha aí na fanpage do canal... Fanpage não é a nossa page do canal. Tá aí na descrição, né? As redes sociais do canal. Quem me acompanha lá, sabe que... Toda vez que eu lanço o vídeo, eu posto lá a tambinha do vídeo com o link do vídeo, né? Quem compartilhar aquele vídeo vai ganhar um salve, mano. Compartilhar aquele link lá. Quem compartilhar aquele post lá vai ganhar um salve, beleza? Eu não vou garantir no próximo vídeo, mas... Num vídeo próximo aí eu vou dar um salve, beleza? Então é isso aí, beleza? Valeu e fui. Porque me desculpa aí que eu tava falando tanto beleza, mas é porque tem que tá tudo beleza pra ficar beleza, beleza? Então é isso aí. Valeu e fui! E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.